Se você já vivenciou a perda de alguém especial, o Dia de Finados é um momento para refletir e homenagear. Neste Dia de Finados, celebramos as lembranças, honramos aqueles que deixaram marcas profundas em nossas vidas. Recordamos os sorrisos, os abraços aconchegantes e as histórias que guardamos com tanto carinho. É uma oportunidade para acendermos velas, visitarmos os túmulos e expressarmos nossa gratidão pelas lições e pelo amor que nos presentearam. A cada flor que depositamos, reafirmamos a importância dessas pessoas em nossos corações. Mesmo com a saudade apertando o peito, encontramos conforto em saber que eles vivem em nossas memórias. Que neste Dia de Finados, possamos sentir a presença deles ao nosso lado e que suas lembranças nos inspirem a viver com mais amor e propósito. Lembre-se, a melhor homenagem que podemos prestar é viver uma vida que honre os ensinamentos e o amor que recebemos deles. Até a próxima, queridos!